Como usar a ferramenta Fillet? Como resolver esse pepino aqui dentro do AutoCAD? Vamos nessa! A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, eu preciso juntar essas interseções, eu não posso deixar meu projeto assim aberto, então qual é o passo que eu tenho que tomar? Eu preciso realizar, utilizar a ferramenta Fillet, então basta você clicar aqui ou digitar F e Enter que a ferramenta Fillet será ativada, e quando eu ativo a ferramenta Fillet eu posso estar dando dois cliques, o primeiro clique na minha linha e o segundo clique na linha que eu quero que seja fechada, na linha que eu quero que tenha o encontro, sendo que tem um detalhe, quando eu uso a ferramenta Fillet eu tenho que estar sempre ativando ela de novo, então F e Enter e clico nas duas que eu quero estar juntando. Aí você faz, Diego, eu tenho que juntar muitos pedacinhos, aí uma plantinha pequena apenas com 4 buraquinhos que eu vou juntar, vai ser rápido, mas se eu tivesse inúmeros buraquinhos, inúmeras paredes para juntar no meu projeto, como é que eu faço isso rápido? Veja bem, você vai precisar de um pulo do GATULO! Então a primeira coisa, digita a letra F da Enter e aqui embaixo você tem diversos tipos de Fillet. Tem o Fillet 1 do Polyline, Radius, Trilling e Multiple, beleza? Então isso aqui são vários tipos de Fillet, ou seja, dentro de uma ferramenta chamada Fillet existem várias sub-ferramentas. Eu quero que você agora conheça em conjunto comigo a ferramenta chamada Fillet Multiple, ou seja, digita aí M ou basta dar um clique nesse M aqui, M de mamãe, e agora ele vai ativar o Fillet Múltiplo. Com o Fillet Múltiplo ativado, basta você sair clicando, ó, aloprar mesmo, vai clicando aí, loucamente, clica, 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 que o seu Fillet não sai do comando, ele sempre permanece ativado, beleza? Terminou de usar a ferramenta Fillet, dá um Ask e OK, finalizamos. Massa! Como é que agora a gente apaga essas linhas aqui que se cruzaram, né, que se encontraram, esses pilares? Eu não posso deixar assim, eu tenho que apagar, deixar apenas aqui as minhas linhas. Esse aqui é o conteúdo da nossa próxima aula, qual ferramenta vamos utilizar para apagar linhas que se cruzam, espero você lá, valeu!